Eu quero saber o que é, que no mar não tem jacaré Eu quero saber a razão, que no mar não tem tubarão Eu quero saber o que é, que no mar não tem jacaré Ah, como é bom pescar na beira-mar, noite de luar Ah, como é bom pescar na beira-mar, noite de luar Oi, oi, oi